Fala Zurkinenos, Zurkinenas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play E hoje eu estou com mais um vídeo aqui no canal de Dragon Ball Legends E dessa vez novamente, como eu sempre trago, mais uma atualização de APK para celulares que não são compatíveis, galera Então, vamos lá pra intro, daqui a pouco eu falo mais Bom, galera, voltando aqui, estamos aí, como eu disse, a nova versão APK para download de Dragon Ball Legends para celulares não compatíveis Podemos ver aqui, que aqui na Play Store está na versão 1.16 Que é a versão que eu vou trazer para vocês aí, para vocês poderem baixar o APK normalmente Para quem sempre baixa aqui no canal, é bem simples de instalar, tá bom? Está até aqui já, deixa eu ver aqui, eu estou com o negócio mexendo aqui, deixa eu ver aqui, onde que está, onde que está, onde que está Está aqui Deixa eu só mostrar para vocês Vocês vão baixar aí, vão clicar no link que vai estar na descrição do vídeo Vamos esperar, vamos resolver o capt aí, galera Vocês clicam lá, que quer continuar e vai aparecer uma questãozinha lá Vocês vão lá nessas questãozinhas, preenche o que está pedindo lá Ou vai estar pedindo para você selecionar os carros, as faixas, alguma coisa lá Vai estar pedindo, entendeu? Clica para continuar, vai pular, vai esperar 8 segundos Passando esses 8 segundos, você pode clicar em Get Link E você vai ser direcionado para essa página aqui do Mediafire Onde que você vai poder baixar a versão aí, APK Para você poder jogar, se o seu celular não for compatível Na versão 1.16, galera, feita pelo Salviano aí do canal Com o mesmo nome, tá? Vou deixar o nome do canal dele certinho na descrição do vídeo Todo o crédito para ele que fez o APK Beleza, galera? Então o APK tem 49.22, mais os extras Quem já baixa aqui pelo canal, como eu disse, é fácil É só instalar por cima da versão que você tem Que já vai funcionar de boa, de boa Beleza, galera? O vídeo hoje é bem rápido, tá? Só para a gente falar sobre isso, tá? Lembrando aí que o problema da tela rosa Isso não vai funcionar, tá, galera? Não vai funcionar para você Por que que não vai funcionar? Porque esse é o problema da GPU do seu celular Então isso não tem como mudar É o seu celular mesmo que tem a GPU desse jeito Então é uma peça do seu aparelho Então não tem como mudar Isso, infelizmente, não vai ter como Mas qualquer outro problema Que você não tiver conseguindo jogar Porque o seu celular é fraco Qualquer coisa que você quiser fazer aí Sem ser esse problema da tela rosa Aqui nesse APK que o Salviano fez Funciona, tá, galera? Então versão nova para vocês Dragon Ball Legends Versão 1.16 Para vocês baixarem Link na descrição do vídeo Beleza, galera? Então, galera, valeu então Fica assim Eu espero que vocês tenham gostado Dessa nova atualização Eu tô achando da hora Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder mais um vídeo E até a próxima Fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau